E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Filiurinha de N4 e hoje eu estou trazendo para vocês mais um episódio do Firefighter 4 Vale dos Yedas. E nessa missão a gente vai correr atrás do piloto. O cara falou que queria ver a gente, senão ia matar o piloto. Então vamos lá ver. O cara está muito longe. Deixa eu pegar um carro aqui. O cara está muito longe. Ai meu Deus. Quase, caí, hein? Eu achei que não era tão fundo assim. Esse buraco. Porra, percorri a pé, mano. Mas esses tem que impressão. Que pior bicho que o pessoal antes. Esse cara tem impressão. Que pior bicho. A ave. Sempre é bom ter um arco e flash pra poder matar esses bichos. Mas eu não tenho... Espaço. É bom matar os bichos pra pegar isca. Aí você joga no meio dos inimigos. Vem algum bicho selvagem. É bom pra matar o maior número de inimigos, né? Vamos lá atrás desse piloto. Ó. Caralho. Porra. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho. 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 Tem um capiroto demoníaco. Acabou de mandar eu cala a boca. Esse bicho feio. É o piloto. Isso é o piloto? Não acredito que isso é o piloto. Vamos lá. Vamos. Que cara mongol, velho. Yalong. Me lembra de ter perna longa. O jacara tem pernas longas. É, se ele for em yeto, talvez tenha pernas grandes. Porra, matou o piloto. Onde eu estou? Provavelmente vou estar sendo me atado. Onde estão minhas coisas? É. Onde eu estou? Tomara que a carne do sacrifício esteja macia. E que o desperto seja generoso com outras pessoas que podem oferecer a minha carne. Onde eu estou? Onde eu estou? Falo a planta. Onde eu estou? Onde é o piloto? Não morreu por aqui. Pegaram tudo. Menino a lanterna dele. Claro. Não. 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 É para eu correr em direção dos gritos, lá que está a resposta, caralho, caralho, mano. Aqui é de sinistro. Mas que porra é essa? O que eu tenho que fazer em direção a ele? Óbvio. Com a lanterna ligada para ele me identificar. Com certeza ter um arpel seria bem útil agora. Também acho. Também acho, cara. Caralho, velho. Estou com medo de morrer. Aqui o bicho mal não pode me ferir. Está certo. Será que eu tenho que ir ali? Não. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Não tem nada. Vou apalar agora. Eu tenho que ir ali, ó. Subi ali. Ah, consegui Ó o bichinho aqui Ai, caralho Agora tem que parar lá Puta que pariu Deixa eu ver esse bicho Ele tá correndo Ele nem enxerga direito Então ele não viu a minha lanterna Olha ele ali Já que eu vou pra lá Vou trazer ele pra cá Deixa eu trazer ele pra cá Enquanto ele não vem, bora ler essa carta Quê tá, ele? Não vem, bora ler Ah, esse lugar é doente. Temos que procurar ajuda. Ah, eu vou procurar ajuda ali. Puta que coisa. Habilidade. Deixa eu aprender essa aqui. Caralho, sete habilidades. Pode ser outro para ser minhas treinadas. Deixa eu cair. Deixa eu cair. Cadê? Um arco. Cadê esse arco, porra? Puts, eu devia ter... Cara, ele acha que não tá sozinho não. Ah, ele tá falando telefone? Tapado. Bobão. Ele já tá trabalhando. Caralho, carro do Ziet. Você é louro, bicho. Ah, meu equipamento aqui. Real tem XP. Três habilidades. Vamos lá, troca de arma, rápido. Vamos lá. Trocar esse. E esse. Ó, eles estão ali. Opa. Tem coisa pra criar também. Ah, depois eu faço. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, clica em gostei. Se vocês gostaram mais ainda, comente nesse vídeo. Não precisa favoritar, não. Vocês fazem o que vocês quiserem. É isso aí. Fico por aqui. Fico por aqui. Na próxima, a gente faz isso aqui. Valeu. Falou.